Fumata, 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 balcão de raça, fumaça na quadra, fumaça, fumaça, fumaça. Calibra mais, no mesmo incêndio de paz, vagaba fica louca, dragão de narguilê. Quer colar com a boca, vê fumaça acontecer, rap rola na caixa, quatro horas na praça, patrícia aglomera, quer colar com cão de raça, fumaça vai, vem, na noite eu faço a fama, aroma, de nota de cem. Bum, bum, alto-falante pula, quer grave? Quero grave. Hey boy, então segura, ideia sempre é chave, mas nego não entende. E se conselho bom, é aquele que se vende, quer cor, de blá, 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 blá. E o que é de bom, quer mamar, mamar. Fumata, 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 balcão de raça, fumaça na quadra, fumata, fumata, fumata. Hoje é nem de dream, me deixa acordado, ligado, olhando o bug e vodka do lado, porta-mala, veste corde, graveira que é loucura, se racha, faixa, gringa, carro, pula, pula. Prevo sempre é bom, marca de batom, de sexta a domingueira é putaria.com. Imagem é influência no rolê colar comigo, origem brasileiro, só que o estilo é gringo. Quem não quer ser mulher, nunca mais anda a pé, nas peças só área VIP e ser rei tipo Pelé. A vida cobra as atitudes mal elaboradas, pratico o mal e o mal bem, potência quadrada. Por isso eu faço fumaça sem nada esconder, meto uma essência de paz no meu narguilho. Fumaça, 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 fumaça. Calibra mais, não vem sem ser de paz, fumaça, 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 fumaça. Calibra mais, um mês em ser de paz Legenda por Sônia Ruberti